Olá, muito boa noite. Um projeto de lei de autoria da senadora Maria do Carmo Alves de Sergipe propõe uma mudança na Constituição para que o servidor público seja avaliado e até exonerado em casos de insuficiência de desempenho. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, já estão ocorrendo debates e análises em vários pontos do país e instituições. Hoje, esse é o assunto do nosso programa. São nossos convidados aqui o assessor da presidência da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, também jornalista, Wilson Antônio Romero e o assessor jurídico do Instituto de Estudos Empresariais, o advogado Vasco Trindade. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida que trazemos aqui aos debatedores. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, começamos então falando, esse assunto aí sobre o funcionalismo público é muito amplo e temos aqui especialistas que podem ampliar bastante o assunto. Mas nós vamos começar falando sobre a comissão do Senado que vai debater então essa possibilidade de demissão de servidores públicos concursados. O requerimento para a discussão do tema foi apresentado pelo presidente da comissão, o senador Hélio José do PMDB e foi aprovado entre os meses de junho e julho, bem recentemente. Essa comissão que promove discussões sobre grandes temas aí, outros temas como previdência, direitos trabalhistas também, citou a senadora Maria do Carmo Alves, que é do Democratas do Sergipe, que é integrante da comissão Senado do Futuro. E ela é a autora do projeto de lei, o projeto 116 de 2017, projeto de lei complementar que regulamenta o dispositivo da Constituição, permitindo então a demissão do servidor público estável concursado, que é avaliado com insuficiência no desempenho do cargo. Então, os detalhes desse projeto daremos ao longo do programa, mas eu inicio levantando aí para os debatedores os comentários a respeito dessas possíveis demissões baseadas na avaliação de suficiência de desempenho. Por favor, inicio com você. Lílian, boa noite. Eu acho que os servidores públicos hoje estão no foco das tentativas de ajuste fiscal, em especial do governo federal, vemos aqui no Rio Grande do Sul isso também. Por quê? Porque o governo efetivamente tem poucos instrumentos para redução das suas despesas ordinárias. Os principais deles no âmbito federal são o quê? Congelamento ou redução da folha de salários dos servidores e contenção dos gastos com a Previdência Pública. Os demais não há como porque são despesas gravadas, a distribuição para estados e municípios, a questão da dívida pública, que muito pouco se fala, mas acima de tudo se percebe que se pretende de novo economizar, e daí entra o debate desse projeto também, com uma série de outras medidas que já foram anunciadas pelo governo federal, tratando, e encaminhando e tendo como, como eu já disse, alvo, os servidores como um todo. Lamentavelmente, os servidores são sempre taxados de privilegiados, de marajás, que têm uma situação diferente do trabalhador em geral, mas eles ingressaram no serviço público sob uma outra égide, sob um outro regramento. Eles concorreram com milhares de outros através de concursos públicos e têm uma pré-condição que lhe garante. Hoje, a relativa estabilidade, não pense que não se demite servidor público, se demite. Tem o levantamento do Ministério do Planejamento que nos últimos 10 anos foram demitidos mais de 6 mil servidores. É óbvio que não sumariamente, como na empresa privada, em que se faz uma rescisão de contrato de trabalho, mas através de processos administrativos disciplinares, em que efetivamente se comprovou que houve mal feitos por parte dos servidores. Isso não escapa a carreira do auditor, que eu integro, e todas as outras. Mas, efetivamente, nós teríamos que ver o que esse projeto, eu não tive tempo de analisá-lo, sei que o senador Dazê Martins é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas não é um tema novo. Eu acho que o advogado Vasco, inclusive, já fez uma pré-análise desse projeto, mas eu acho que pode até trazer elementos, mas fundamentalmente, por e simplesmente demitirmos por insuficiência de desempenho de imediato, tal qual um trabalhador da iniciativa privada, eu acho extremamente perigoso e tornando extremamente precário, principalmente, aquele conjunto de servidores públicos cuja atividade não tem similaridade na iniciativa privada. Envolvendo, por exemplo, segurança, diplomacia, auditoria, fiscalização, que é o que se denomina de núcleo estratégico do governo. Bom, antes de ouvir aqui também o Vasco, eu, só para, a respeito desse projeto, é o projeto de lei complementar, vai ser examinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado, que tem, então, como relator o senador Dazê Martins. Por favor. Bom, eu acho que a gente precisa analisar essa questão de uma forma até mais ampla, né, e até comparar a situação do Brasil com outros países do mundo e, principalmente, com os países mais avançados, né. Por exemplo, a Suíça, que é um país que é, basicamente, per capita dez vezes mais rico do que o Brasil, em 2000, lá foi aprovado, após, inclusive, um plebiscito em que mais de 87% dos votantes foi favorável, a equiparação dos funcionários públicos, com exceção dos juízes, dos auditores fiscais e, por fim, dos policiais, a equiparação do regime dos funcionários públicos com aquele dos trabalhadores em geral, né. Que isso, que eu entendo que é, digamos, a estrutura ou a configuração mais adequada, né, para que não haja nenhuma injustiça, né, em relação aos trabalhadores que têm uma série de restrições e também não podem contar com essa estabilidade e têm que buscar um desempenho, né, periódico. E também, muitas vezes, o que se verifica é que os servidores entram na carreira pública para exercer uma função e, após algum período, aquela função não tem nem mais por que existir. As circunstâncias, o ambiente já é tão diferente que já está ultrapassada aquela própria função que o servidor desempenha. Então, nós entendemos que a única saída para isso é efetivamente criar um regime único entre trabalhadores na iniciativa privada e também no governo, né, com exceção de algumas situações específicas que seriam as carreiras de Estado, né. Mas, de todo modo, é evidente que essa questão do término da estabilidade dos servidores públicos está em linha com a evolução da própria ideia da administração pública, que antes era uma administração pública essencialmente patrimonialista, passou nesse século a ser burocrática e o Brasil continua a ter essa ideia de uma administração pública burocrática. Mas, atualmente, o que se deve pensar de uma administração pública gerencial que busque resultados e que o gestor público possa contratar pessoas de acordo com as finalidades que ele quer atingir e sem onerar com, digamos, com a manutenção de quadros que não estejam mais adequados às finalidades do Estado naquele momento. Hoje, inclusive, caro Vasco, nós vemos que, tanto no âmbito estadual, que nós, já no pacote encaminhado pelo governador, há inúmeras medidas restritivas e redutoras de direitos dos servidores. No âmbito federal, nós também temos, desde o programa de demissão voluntária, que já foi anunciado, a licença incentivada que o governo pretende colocar em prática, adiamento de reajustes, já objeto de leis, corte de vantagens, tanto, mas só tratando do executivo, ninguém está falando dos demais poderes legislativos, judiciários, temos licença-prêmio, adicionais, congelamento de benefícios já ameaçam, o vale refeição, o auxílio creche, o auxílio escolar, o auxílio saúde, parcelamento de salários não está fora do cenário federal e, aqui no Rio Grande do Sul, se percebe, já está ocorrendo na prefeitura e, no governo do Estado, corte e congelamento das aposentadorias e pensões que se alia à proposta de reforma da Previdência, à criação e, acima de tudo. E daí vem o desempenho muito ligado à chamada meritocracia, ou seja, como alguns servidores que ingressaram antes de 2003 no Serviço Público Federal fazem justos a uma garantia constitucional da paridade, se cria para os servidores ativos rubricas com caráter indenizatório para que não se estendam aos aposentados, encaminhando para uma situação muito clara de tentar quebrar esse princípio e, obviamente, junto com uma fixação de idade mínima para a aposentadoria que joga todos os servidores públicos. Daí eu pergunto, como é que querem que um professor ou uma professora perto de 65 anos vá ter condições no interior do Estado de dar aula em boas condições de saúde? Então, todos esses debates se envolvem com essa questão da insuficiência de desempenho que o Saúdo, o representante do empresariado aqui, que nos traz a possibilidade de deixar fora as chamadas carreiras típicas de Estado, que obviamente são do núcleo estratégico, e daí eu trago uma contribuição do Fórum Nacional das Carreiras Típicas que relaciona essas carreiras. E tem lá a fiscalização agropecuária, a fiscalização tributária, a fiscalização do trabalho, a próprio controle de arrecadação, finanças, gestão pública, o controle do comércio exterior, a segurança pública como um todo, a diplomacia, a advocacia pública, a defensoria pública, a regulação, que são as agências reguladoras, todos os seus servidores, quem faz a política monetária, a própria inteligência do Estado, quem cuida do planejamento do orçamento federal, a magistratura e o Ministério Público. Em linhas gerais, embora não seja exaustivo esse elenco, seriam as carreiras que não estariam abrangidas, e isso nós estamos defendendo junto ao relator, depois, quando for se debater o mérito, por enquanto, na Comissão de Constituição e Justiça, não se debate o mérito da matéria, simplesmente se debate a admissibilidade, sob o ponto de vista da constitucionalidade. Mas vamos defender que haja preservação de, no mínimo, essas carreiras que são efetivamente típicas de Estado. O que são típicas de Estado? São todas aquelas em que, na iniciativa privada, não há parâmetro de comparação ou exerce atividades que não têm similar na iniciativa privada. Bom, além, então, dessa questão da insuficiência no desempenho do cargo, que é o que consta ali no projeto, o projeto da senadora Maria do Carmo Alves, então, do Democratas, tem essa questão da avaliação periódica, que eu também queria ouvir a opinião de vocês, porque ela regulamenta o dispositivo da Constituição que permite a exoneração do servidor público estável, mas ela fala, então, dessa avaliação periódica em relação aos servidores públicos municipais, estaduais e federais, permitindo, então, aqueles concursados que já passaram pelo estágio probatório e foram aprovados, avaliado com insuficiência no desempenho do cargo. Como é que funcionaria, no caso, essa avaliação periódica, no caso da aprovação e o que que vocês têm a comentar a respeito disso? Só rapidamente, a grande maioria dos servidores, em algumas categorias, na Previdência, na questão da auditoria, a própria magistratura, ela já tem metas a serem desempenhadas, eles já cumprem e, em alguns casos, por exemplo, na questão, por exemplo, da Auditoria Federal, só atingindo essas metas ganha uma rubrica chamada vinculada à eficiência. Então, é óbvio que nós já temos um parâmetro, já temos um patamar, um encaminhamento da chamada meritocracia, que encaminha, obviamente, para avaliação de desempenho. Acho que é uma boa hora de lembrar que, no ano passado, foram pagos R$ 2 trilhões de reais em impostos no Brasil, ou seja, são R$ 10 mil por cada brasileiro, independentemente da idade, se está ainda em idade de trabalho ou não. O que quer dizer, para as pessoas terem uma noção clara disso, R$ 40 mil por uma família de quatro pessoas. O que quer dizer que cada família brasileira entregou um carro popular para o governo no ano passado. E o que essas famílias receberam? Eu acho que está na hora, efetivamente, de ter uma revolução na administração pública, inclusive um enxugamento, e que parte desses recursos sejam devolvidos para o cidadão brasileiro, porque essa reforma é, efetivamente, muito tímida. O que que, realmente, para que se atinjam todos esses objetivos que o Estado brasileiro se propõe, essa reforma é absolutamente insuficiente e fica aquém do que precisaria para que essa revolução na gestão do Estado acontecesse. Então, o que a gente espera é que esse seja só um primeiro passo do governo em reduzir a máquina pública e devolver a possibilidade dos brasileiros de terem uma equiparação com aqueles que trabalham para o Estado. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero ouvir a resposta aqui do nosso querido Wilson, mas antes nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos, envia sua pergunta, hein? Não sai daí porque o debate já volta. Voltamos e debatendo no programa de hoje um projeto que tramita no Senado e que possibilita a demissão de servidor público estável em decorrência de avaliação de desempenho. O assessor da Presidência da Anfip, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, jornalista Wilson Antônio Romero e também o assessor jurídico do Instituto de Estudos Empresariais, o advogado Vasco Trindade, estão aqui conosco. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Já temos perguntas aqui, em breve já trago aos debatedores, envia sua também. Nós, então, estávamos falando anteriormente, é um dos focos aqui do nosso debate de hoje, o projeto de lei da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, autora desse projeto, então, que regulamenta o dispositivo da Constituição, permitindo a demissão do servidor público estável, concursado, que seja avaliado com insuficiência no desempenho do cargo. Eu queria trazer um dado aqui, que esse texto, ele está aberto à consulta pública. Todo mundo pode entrar lá e dar a sua opinião. Ele está no portal e-Cidadania, e-Cidadania, e pode receber, então, o voto dos internautas. Na última atualização, no mês de julho, nós temos aqui que cerca de 22.500 pessoas já opinaram sobre esse projeto, sendo que 11.360 são contrárias e 11.246 são favoráveis. Ou seja, está superdividido, por enquanto, superdividida a opinião da população. Mas, voltando, então, aos detalhes desse projeto, eu gostaria de ouvir aqui, que estava com a palavra o Wilson, sobre essa questão da avaliação periódica, que, se for aprovada, como é que ela funcionaria? Porque ela vai para servidores públicos municipais, federais e estaduais, que vão ter o seu desempenho avaliado semestralmente. Na realidade, Lilian, eu acho que todo esse debate envolve a discussão muito clara sobre o tamanho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, de fato, em especial a União, que se esperava que no início desse atual governo houvesse um enxugamento, se percebeu que só fizeram de conta que enxugaram. Nós continuamos ainda com cerca de 20, 19 ou 20 mil cargos de livre escolha, que são os cargos de confiança, e, ao mesmo tempo, está se pretendendo pressionar e tentar enxugar no âmbito de quem? De quem tem estabilidade, que não pode hoje ser demitido, criando uma nova espada de Dâmacris sobre o conjunto de servidores. Mas nós temos que ter noção que, no Brasil hoje, vinculado aos regimes próprios de Previdência, nós temos 6 milhões de servidores públicos, sendo 1,2 milhão na União, 2,6 milhões nos Estados e Distrito Federal, mais 2,4 milhões nos municípios. Além disso, tanto no regime geral de Previdência, que é vinculado ao INSS, trabalhando em especial nos municípios, nós temos quase 3 milhões de pessoas. Então, essas já podem ser demitidas, cerca de um terço, já podem ser demitidas, a exemplo dos demais trabalhadores, porque tem uma mera rescisão de contrato de trabalho, já os afasta. Agora, os demais nós temos que analisar muito claramente. Nós temos que, ao invés de forçarmos aqueles servidores, em especial, como nós já falamos, do núcleo estratégico de Estado, ou excluirmos desse projeto, por que não se pensa em reduzir o tamanho ou a quantidade dos servidores ou daqueles ocupantes de cargos de confiança? São 20 mil pessoas. Por que não se estabelece uma regra de que esses cargos de confiança sejam ocupados por servidores de carreira? Já haverá uma economia por quê? Porque, por um lado, nós estaremos incentivando os profissionais com estabilidade ou concursados a se habilitarem e terem melhores condições a ocupar esses cargos de confiança, e, ao mesmo tempo, o Estado economizaria, porque o servidor público estável, ao ocupar o cargo de confiança, ele não recebe integralmente a chamada gratificação por ocupação desse cargo. E, por aí, nós teríamos outras medidas que, obviamente, deixam muito longe ainda a possibilidade de que nós tenhamos, efetivamente, uma situação de que esse projeto aprovado tenhamos no Estado brasileiro a insuficiência de desempenho como medida de demissão sumária. E volto, logo depois do contraponto, eu acho que, do doutor Vasco, posso trazer os números efetivos do que dizem. Ah, não, o servidor nunca pode ser demitido. Como eu disse no início, houve, ao longo dos últimos anos, e continua havendo demissões de servidores. E não necessariamente por insuficiência de desempenho, mas por caracterizado descumprimento da regra do cargo que ele ocupa. Sua opinião, por favor. O que está se percebendo, não só no Brasil, mas como no mundo, é que a estabilidade do servidor público, ela é incompatível com o próprio desempenho das funções do Estado. Porque o Estado precisa ser cada vez mais ágil e atender rapidamente as demandas da população. Então, ele precisa contratar e buscar o capital humano que ele precisa para executar tarefas pontuais ou que vão se transformando ao longo do tempo. Então, contratar... Mas, doutor Vasco, isso não pode ser regra geral, né? O senhor não vai querer que haja demissão sumária, imediata, como a iniciativa privada no âmbito da segurança pública, no âmbito da auditoria, apesar do senhor já ressalvou isso. Eu já ressalvei na minha posição que existem poucas carreiras de Estado que merecem esse privilégio, exatamente porque a própria existência do Estado depende desse núcleo. Mas, fora dessas carreiras, todas as demais devem ser submetidas ao regime geral dos trabalhadores. Não há por que haver um benefício aos funcionários públicos. Trazendo, então, para o exame esse exemplo da Suíça, lá o que há é a contratação de funcionários por um período prefixado, como cinco anos, e depois esses funcionários, eles seguem a carreira em outras áreas da economia. Não há porquê, não há justificativa para alguém entrar no Estado e fazer desta função pública um projeto de vida. Isso é incompatível, como a gente já frisou, com as próprias necessidades da população. Mas não podemos ter também no Estado terceirizado. De que a boa vão terceirizar todas as funções... Mas este é o futuro do Estado. O Estado vai ser, basicamente, um gestor... O Estado mínimo, como pretendem os liberais. Exatamente. O Estado mínimo é o Estado mínimo, é o Estado que dá certo. Porque vamos trazer aqui os exemplos... A própria Suíça. A própria Suíça, veja a tributação da Suíça. Veja a tributação mínima. Veja todos os países em que realmente há criação de riqueza. Lá os relógios funcionam. Compare o nível de vida dessas populações com as do Brasil. Porque o que acontece no Brasil? O Estado, na medida em que ele usa esse modelo de Estado burocrático, ele serve apenas para controlar. Isso é a função. Ele é criado para isso. Doutor Vasco, no debate... Controlar a iniciativa privada, controlar os empreendedores e taxar as pessoas. Isso é um modelo fracassado que a gente tem visto no Brasil. Veja a situação da nossa população. A gente está há 60 anos, desde Getúlio Vargas, insistindo nesse mesmo modelo. E quais são os resultados que a gente tem, que são cada vez piores? O Brasil está cada vez mais na rabeira do mundo, exatamente por insistir nessa visão distorcida da realidade. Mas não pode efetivamente se ter como paradigma a Suíça para aplicar um país tão desigual como o Brasil, que tem índices de desenvolvimento humano na maior parte dos Estados e tende com os países africanos. Nós não podemos querer aplicar a uma situação brasileira em que... Hoje estava, inclusive, ouvindo um comentário de que o parlamentar dos países escandinavos ou da própria... Que é outro parâmetro, eles fazem a sua vida como dedicação à sociedade. Aqui não. Aqui me parece que o jeitinho brasileiro encaminha para que nós tenhamos sempre alguém tentando se locupletar e, obviamente, que isso contribuindo para distorcer o Estado brasileiro. E essa população como um todo. Acho que esse exatamente é o ponto. A diferença dos países que deram certo é porque nesses países se acredita na sociedade, não se acredita no Estado. Na Suíça, por que essa consciência de que o Estado e o controle das contas públicas é tão importante? Porque lá se sabe que na medida que o Estado avança sobre a economia e sobre a sua participação na economia, diminui o espaço para as pessoas terem a própria iniciativa para empreenderem e para criarem riqueza. Então, este é o paradigma que deve ser mudado imediatamente. Deve-se devolver a iniciativa e os recursos para a sociedade. Ao mesmo tempo, agora, eu estive acompanhando o debate da reforma da Previdência, tanto na Comissão Especial quanto na Comissão Parlamentar de Inquérito, que também é presidida por um senador gaúcho, o senador Paulo Paim, e se percebeu muito claramente e há pouco estava na Comissão do Novo Refis, que era a medida provisória 783, e sempre dizem assim, as corporações tomaram conta do Estado brasileiro. Eu pergunto que corporações, dizem que é das centrais sindicais, dos servidores públicos, mas na realidade as grandes corporações que tomaram de assalto o Estado brasileiro foram as corporações empresariais. E uma matéria no jornal do Centro do País há pouco revelou que nos últimos 10 anos, em 14 anos, o Estado brasileiro permitiu ou deu mais dinheiro de incentivo para as empresas do que repassou para os programas sociais. Então é óbvio que isso deixa muito evidente e nisso está toda a teia inclusive de corrupção que nós temos no Brasil, mas que ao fim e ao cabo redunda no quê? Num país falido, com poucos instrumentos de ajuste das contas públicas, com dois anos de queda de seu PIB, provavelmente um último ano de estagnação, e nós chegamos numa situação em que onde o governo pode cortar, o governo não tem como negociar com as instituições financeiras para fazer auditoria da dívida pública ou renegociá-la, não tem como deixar de repassar para estados e municípios, no fim, ele corta benefícios da Previdência ou corta a folha dos servidores. Daí entra de novo o debate de uma série de medidas que vão ao fim e ao cabo atingir quem? Quem presta serviço para a sociedade? Bom, antes de trazermos essa situação aqui para o Estado e também entrarmos aí rapidamente no panorama nacional, temos também a questão do PDV, das demissões voluntárias. Eu tenho uma pergunta aqui do telespectador Carlos Renato Leite, auditor da CGU. Ele diz, 60% dos 2 trilhões de impostos vão para os bancos. O governo brasileiro paga juros exortantes e amortizações que consomem quase toda a arrecadação. Isso nunca é divulgado pela imprensa. No ano passado foram 1 trilhão e 200 bilhões em juros e amortização. Demitir servidores é medida inócua, corre o risco de aumentarem os juros por conta das demissões. E se formos analisar a própria folha do Serviço Público Federal em relação ao PIB, apesar do PIB estar caindo ou não estar crescendo de forma expressiva, nós percebemos que baixou no início da década de 90, no fim da década de 90 de 4,3% do PIB para 3,8%. Então, o governo está encolhendo. Há pouco nós tivemos uma negociação salarial no âmbito federal em que, apesar de uma inflação acumulada de 36%, o governo deu um reajuste de 21 jogando para frente. Então, o governo tem feito economia às custas do aniquilamento e da perda de poder aquisitivo do servidor público e se vê muito claramente aqui no Rio Grande do Sul, se vê já na cidade de Porto Alegre e, com certeza, num breve tempo nós teremos uma série de outras medidas que vão comprimir esse gasto com a Folha e, obviamente, deixar cada vez mais aniquilado o serviço público como um todo, como já vimos aí. Mas o contingenciamento das verbas, as universidades em setembro vão parar. A Polícia Federal há pouco não tinha condições nem de fornecer o passaporte. A Polícia Rodoviária não tem recursos para fazer o seu serviço. Isso está dentro de um conjunto todo de um Estado lamentavelmente falido. Mas a questão dos juros é muito clara. Por que o governo paga juros? Porque ele gasta mais do que ele arrecada. Essa é a grande questão. Então, o que o governo precisa fazer para parar de pagar juros e gastar o dinheiro dos tributos nesse tipo de despesa? É enxugar todos os gastos. É essa que é a saída para essa questão que assola o Brasil. Não só nas contas públicas, mas pela própria inibição do investimento em função dessa taxa de juros exorbitante. Não se vê enxugamento. Nós vemos lá distribuição de verbas parlamentares para livrar o governo. Nós vemos refis dos municípios, vemos o renegociação do Fundo Rural, vemos o refis agora para as empresas que já se acostumaram inclusive a se tornarem devedores e acumularem dívidas e daqui a pouco vai ter mais um refis, um refinanciamento de dívida. Já em 14, 17 anos são 31 programas de refinanciamento de dívidas tributárias e alguns empresários lamentavelmente que entraram no primeiro chamado Paes até hoje não pagaram e foram renovando. É óbvio que não é dessa forma que se busca recursos. Mas é isso que acontece é a única saída para o empresário na medida em que ele tem o governo como sócio e tem que enfrentar um ambiente de negócio tão difícil. Pagar impostos europeus com essa qualidade de infraestrutura e na medida em que ele precisa internalizar todos esses custos pela precariedade do serviço do governo é exatamente o que resulta nessa situação calamitosa das empresas no Brasil. O telespectador Alexandre de Porto Alegre complementa a tua fala aqui dizendo que Suécia, Alemanha, França, Holanda e Inglaterra têm estabilidade. O único exemplo do convidado é a Suíça. Exatamente. O que a gente vê é que a Suíça tem um nível de vida superior que todos esses países. E vamos ver a criação de riqueza na Suécia. A Suécia, as grandes empresas da Suécia são aquelas do século passado porque não há incentivo aos jovens para empreender. É uma sociedade estagnada. Até as igrejas são encampadas pelo Estado. O que é isso? Isso aí não é só uma questão econômica, é uma questão quase social e espiritual na medida em que o governo tira a iniciativa das pessoas. O governo se adona de todos os aspectos da vida social com esse modelo dos países nórdicos. Isso aí não pode ser... Dr. Vasco, de novo, nós estamos usando o paradigma errado. Usar o modelo sueco quando temos um país senegalês é difícil, né? Mas a gente já paga impostos em níveis suecos. E o tamanho do Estado brasileiro, por exemplo, o orçamento da União para 2017, se nós formos analisar o que foi aprovado na lei orçamentária anual, nós vemos lá pessoal e encargos, há uma previsão de pessoal e encargos sociais de 306 bilhões. Nós vemos investimentos estatais, 90 bilhões, isso no orçamento de 3 trilhões e meio. E nós vemos para a Previdência 560 bilhões, mas por juros e encargos da dívida pública que leva, que é o sugadouro do recurso público como um todo, 339 bi de juros e encargos e para refinanciamento dessa dívida 900 bilhões. Então, o Estado brasileiro também é refém de algo que ele, com taxa selic elevada, ele retroalimenta essa dívida e daqui a pouco falta a perna para fazer o desempenho na atividade básica da manutenção de todos os serviços que a população tanto demanda. Mas é exatamente esse o problema, quem quer emprestar ao Estado brasileiro só realmente quem busca uma taxa dessas. Porque por outra taxa eu vou emprestar para alguém mais seguro que o governo brasileiro na medida que é um governo irresponsável e que sempre, sempre gastou mais do que arrecadou. Essa é a grande tragédia da história brasileira que é um governo que se mete em todos os cantos da economia e da vida das pessoas. Isso aí é realmente um desastre que a gente está vivendo. Tá, ok. Nós vamos agora a um breve intervalo, já voltamos, trazendo a situação aqui para o Rio Grande do Sul também. Mande sua pergunta. Voltamos. discutimos aqui com nossos convidados um projeto que altera profundamente a relação de trabalho do quadro de servidores concursados em todos os níveis. Conosco aqui o assessor da presidência da Anfip, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, jornalista Wilson Antônio Romero e também o assessor jurídico do Instituto de Estudos Empresariais do Advogado Vasco Trindade. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Apenas para encerrar então, totalmente... Lívia, só puxando um assunto que foi lembrado. Exatamente isso. O servidor público adquiriu toda essa condição de garantia de estabilidade após um estágio probatório, de ter a condição de também ter algumas prerrogativas trazidas pela Constituição ao longo do tempo de paridade, integralidade, que já foram por terra na Constituição de... na última mudança previdenciária. Então, tudo isso, por quê? Porque se pensava e se tentava preservar a estrutura do Estado porque a cada novo governo, a cada novo governo fazia-se a limpa e botava os apaniguados daquele governante da hora. Então, para tentar preservar o núcleo de Estado, para dar continuidade ao serviço público, se criou um instrumento do concurso público, da estabilidade e isso foi, obviamente, gerando, desde Getúlio Vargas, uma série de distorções. A Constituição de 88, inclusive, trouxe uma. Permitiu que fossem tornados efetivos cerca de 400 mil servidores que prestavam serviço há mais de cinco anos como seletistas, como seletistas à União. promulgada a Constituição, eles imediatamente passaram a ser os chamados estáveis, fazendo jus à paridade, à integralidade e alguns, inclusive, foram à Justiça buscar o fundo de garantia do período que estavam trabalhando no serviço público. Perfeito. Obrigada pela explicação. Só para encerrar, então, esse foco aí do início do programa, que é esse projeto, é o que está sendo debatido no momento, esse projeto de lei complementar aí que está no Senado. Se for aprovado, caso o público esteja curioso aí, como é que vai funcionar? No caso, essa avaliação, rapidamente falando aqui, vão ser avaliados semestralmente todos os funcionários de todas as esferas e se receberem notas inferiores a 30% da pontuação máxima por quatro avaliações consecutivas, poderão ser exonerados. Também vai perder o cargo quem tiver desempenho inferior a 50% em cinco das últimas dez avaliações e o projeto também garante aí aos servidores o direito de pedir a reconsideração das notas, apresentar recurso ao órgão máximo de gestão de recursos humanos, ou seja, é reversível, essas exonerações são reversíveis e uma eventual exoneração vai ocorrer apenas após um processo administrativo instaurado depois das primeiras avaliações negativas, ou seja, não é de supetão, tem todo um trâmite aí dentro dessa questão. Eu primeiro me preocupo pelo fato de que é uma matéria que diz respeito à administração pública e sendo um projeto de iniciativa de um parlamentar, de uma senadora, é isso? A senadora. Deputada do DEM, Maria do Carmo Alves. Maria do Carmo. Isso. Será que ele não tem vício de iniciativa? Ah, é da senadora Maria do Carmo Alves. Será que ele não tem vício de iniciativa pelo fato de que há matérias privativas do presidente da república no que diz respeito à estrutura do governo, à constituição de cargos, à remuneração de servidores? Será que essa regra também não será, não poderá ser, ter, digamos assim, o questionamento até nos tribunais superiores sobre esse vício de iniciativa? Mas é um debate que está aí, assim como também está em debate na Câmara dos Deputados a negociação da, do, coletiva do servidor público, que tem inclusive uma, uma resolução da OIT até hoje, não foi observada pelo governo federal. Bom, é agora, eu quero ouvir agora então, por favor, eu acho que até inoco, né, o debate desse projeto, na medida em que é muito tímido, né, esse projeto não vai endereçar os problemas que o governo e a próprio Estado brasileiro enfrenta atualmente, né, porque mesmo, esse é um tema que já está há mais de 20 anos sendo debatido, né, no Congresso Nacional, ainda em 95, o Congresso encomendou um estudo para um de seus assessores que avaliava a situação do funcionário público nos Estados Unidos para realmente trazer subsídios para esse debate. E mesmo no caso americano, é tão tímido essa possibilidade de os, mesmo que nos Estados Unidos os funcionários não tenham estabilidade, o processo é tão lento que, efetivamente, não há uma exoneração de funcionários públicos com a, que se ajuste realmente às finalidades do Estado de ser mais enxuto e também mais flexível no atendimento dos interesses da população. E esse é, efetivamente, o cerne da questão. Hoje em dia, o Estado brasileiro não é configurado para atender o que a população e o que o cidadão precisa. Ele é, simplesmente configurado para que haja esse controle e que os funcionários públicos atuem dentro de parâmetros bem estabelecidos. Então, em regra geral, o que se vê é que não há uma solução ainda em vista para essa, esse drama que o Brasil vive de um Estado caro, de quase 2 trilhões de reais e quase nenhum retorno para a população. Perfeito. Vamos à nossa realidade agora aqui, então, do Rio Grande do Sul. Eu quero que os debatedores tragam aqui os comentários a respeito do funcionalismo estadual e todos os itens que isso traz, inclusive parcelamento de salários, enfim. Começamos por você. O governo do Estado também se insere, ou é um espelho, às vezes um pouco tardio, do que está acontecendo em nível federal. Na esfera federal, já, só no governo de Fernando Henrique, cerca de 50 direitos e conquistas de servidores públicos foram aniquilados, desde na licença-prêmio, na época, a questão que se transformou em licença-capacitação, depois as adicionais de termos de serviço que aqui estão sendo cortados, e vemos, obviamente, a mazela ou aquilo, o flagelo que assola o servidor público que hoje, quase o primeiro decênio do mês de agosto, ele não recebeu, alguns deles, inclusive, não receberam 10, 15 ou 20% do seu salário. Como é que pode organizar as contas que necessita comprar remédio, sustentar a casa, pagar condomínio, escola, sendo que no oitavo dia do mês só recebeu R$ 1.400. É complicado. E voltando um pouco no debate sobre a União, em 98, já o então ministro do planejamento ou da administração da época, Luiz Carlos Bécia Pereira, fazia um escalonamento, uma distribuição do Estado brasileiro e dos servidores em três ou quatro estamentos, em três ou quatro classificações, onde, de fato, ele pretendia que muitos servidores já fossem admitidos em regime de emprego público, que era o que permitiria a livre demissão a exemplo do trabalhador da iniciativa privada. Mas, nos solidarizamos aqui e esperamos que o cenário que temos aí com os servidores estaduais e municipais também, que o governo municipal já disse que não tem dinheiro, lamentavelmente não chegue, apesar das dificuldades e do desequilíbrio nas contas públicas federais, não chegue à União. Eu também me sensibilizo com a situação dos funcionários estaduais, mas eu acho que esses acontecimentos só servem como lição para o que acontece sempre com o Estado, que é um ente totalmente inconfiável e que nós temos que a única saída para isso é manter o Estado mínimo, como se faz na Suíça e nos demais países mais desenvolvidos, que haja uma preocupação permanente das pessoas em conter o crescimento do Estado, do gasto público, porque, ao fim e ao cabo, sempre acaba em desgraça. Quando as pessoas não controlam o Estado, o que acontece é a Venezuela, são essas situações limite onde a vida das pessoas se deteriora rapidamente e o que é produzido se pode ver aí nas favelas do Brasil, que são resultado aí de dezenas de anos de um Estado interventor e que inibiu a iniciativa privada e a criação de riqueza pela população do Brasil. Correto. Ainda temos no âmbito federal aí, o governo federal deve editar nos próximos dias uma medida provisória para criar o programa de demissão voluntária, como eu citei anteriormente, para os servidores públicos do Poder Executivo nesse caso. E, além disso, é preparada uma proposta de implementação da jornada de trabalho reduzida. Também gostaria que vocês comentassem isso, nós, inclusive, discutimos recentemente aqui no debate devido à recessão na economia, uma medida que foi tomada pelo governo. Também queria o comentário de vocês. Eu me preocupo muito quando o representante do Instituto de Estudos Liberais vem trazer a comparação reiterada com a Suíça, um país que tem 7 milhões de habitantes, tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quase beirando a 1, ou seja, 0,939, que é quase o dobro do Brasil, um PIB per capita na ordem de 55 mil dólares quando o brasileiro não chega a 15. Efetivamente, nós não podemos ter, volto a dizer, um parâmetro, por mais, e eu gostaria até de saber que Estado mínimo é esse, será que é só o parlamentarismo ou só o núcleo, teríamos o quê? Simplesmente a aduana funcionando, a diplomacia com dois ou três, o que seria esse modelo de Estado mínimo? Me preocupa muito esse pensamento neoliberal que volta de novo ao debate que tem sido defendido inclusive pelo próprio partido da senadora autora do projeto, que é o Democratas, aliado ao socialismo, lamentar, PSDB, que também defende isso, mas que Estado mínimo é esse? É um Estado sem Estado? É alguém que não vai proteger esses nossos 200, quantos milhões de brasileiros? Quase 70 milhões de brasileiros estão dependendo do Estado, são mantidos pelo Estado, com todos os seus programas sociais, nós vamos terminar com esses programas e deixar que, de fato, feneçam esse conjunto de cidadãos brasileiros que precisam do Estado? Isso é um ponto muito bem-vindo no debate, porque em 2015 foram gastos pelo governo no Bolsa Família mais ou menos 30 bilhões de reais. 26 bilhões, exato. O que quer dizer mais ou menos 1,5%, 1,5% do orçamento da União. do que é recolhido imposto no Brasil. Então, assim, é uma falácia dizer que o governo realmente se preocupa com os pobres, porque na medida em que o Bolsa Família, que é o programa principal, carro-chefe de combate à pobreza, toma somente 1,5% do orçamento do Brasil, é de se perguntar para onde é que vai o dinheiro dos nossos impostos. será que esse dinheiro vai para melhorar a vida dos brasileiros? Eu acho que não. Então, o Estado mínimo é o Estado em que deixa o espaço para as pessoas cuidarem de si próprias, que sempre foi a melhor solução. A pessoa conseguir usar o seu próprio dinheiro para atender suas próprias necessidades e também permitir que haja iniciativas dentro da sociedade para que se atendam os mais necessitados, o que sempre aconteceu. Então, a gente vê que o Estado, em última análise, é um produtor de pobreza. Bom, para finalizar, nosso programa já está se encaminhando para o final. Queria comentar rapidamente também a respeito dos concursos, que desde o início da crise e os governos vêm reduzindo a autorização de concursos e também sobre o PDV, que o senhor não comentou. Na realidade, o governo anunciou e já editou a medida provisória, tratando do programa de demissão voluntária. Programa de demissão voluntária garantindo a todos aqueles que resolveram se afastar do serviço público 1,25 salários por ano de serviço público. Quem vai enfrentar o mercado de trabalho com 14 milhões de desempregados numa situação em que ele está hoje com garantia, com estabilidade? É óbvio, que somente os melhor preparados, aqueles que podem ir concorrer no mercado, prestar consultoria ou, de fato, ter... Ou seja, encaminhando para que as melhores cabeças saiam do serviço público. Aqueles que, de fato, estão melhor adequados, ou seja, o programa de demissão voluntária, além de ser irrisório, o governo estima que 5 mil pessoas de quase um milhão de servidores do Executivo Federal devam se encaminhar para esse programa de demissão voluntária, ele irá economizar o quê? 1% da folha. Então, não é dentro do universo do volume de 500 bilhões ou de cerca de 306 bilhões que o governo paga de encargos e de folhas de salários, acho que é muito reduzido. efetivamente uma medida inócua que vai em detrimento da qualidade de serviço público. Eu acho que o que a gente está vendo no Brasil é o esgotamento de um modelo de intervencionismo do Estado que veio com os últimos 12 anos do partido, 14 anos do partido de esquerda, que realmente ressuscitou todas as ideias equivocadas, getulistas, enfim, que já nos tinham trazido para essa situação desoladora. E agora o Brasil, cabe ao Brasil se reinventar e essa reinvenção passa pela diminuição da máquina pública e pela devolução dos recursos que hoje estão no governo para os brasileiros, para que eles empreendam e para que criem riqueza, criem inovações e criem um sentido para a vida que passe longe do Estado. Muito bem. Para finalizar aqui, eu agradeço a participação dos telespectadores, o Maurílio de Sapucaia, que falou que o serviço público está obsoleto causando o emperramento da máquina pública, também o Carlos, também o David Porto Alegre, que falou que a estabilidade de funcionário foi criada para evitar que cada governo eleito trocasse todos os funcionários pelos que trabalham para legê-lo, falou sobre a estabilidade do servidor e o Fernando Ramalho de Alvorada que questionou a respeito do pagamento dos salários em dia aqui no Estado. Agradeço imensamente aos convidados e a sua audiência. Agora você segue com o Jornal da Cultura, tenha uma boa noite. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.